O início do jogo, a saída vai pertencer ao time do Santos. Time do Santos jogando com calções negros, ali alguns detalhes em branco nessa nova moda que o Santos lançou, principalmente no segundo turno do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é que tem algumas exigências, no caso os times não podem jogar com calções iguais, meias iguais. Calção do Palmeiras normalmente branco do Santos, branco por isso o Santos vem com os calções negros. Autoriza um ato e começa o jogo no Parque Antártica. São os primeiros movimentos de Palmeiras e Santos. Primeira tentativa do Santos, Giovani pega na bola pela primeira vez. Rivaldo tenta a saída. Giovani fez o toque, Júnior respondeu. Aí lá vem o Miller, botou para o Rivaldo, olha a chance, bateu, é de... E o Luizão, gol do Palmeiras! É o centésimo gol do Palmeiras no Campeonato! Luizão, número 9! Aos 6 minutos e 15 deste primeiro tempo, ele bota o Palmeiras na frente, ele faz o centésimo do Campeonato, ele se iguala a Giovani na tiraria do Campeonato com 22. Bota a frente, larga na frente, quer o título, Palmeiras no Parque Antártica! E quer mais, e vai a luta! Vale o Luizão de novo! Vamos agora nos aproximando dos 7 minutos do primeiro tempo, já tem 1 a 0 o Palmeiras! Se complica ainda mais a tarefa, a missão do time do Santos! Veio com tudo o Palmeiras no jogo, já já o Falcão fala! O Anderleic com o Palmeiras chegou aos títulos de Campeão Paulista, de Campeão Brasileiro por duas vezes! Agora ele volta ao Palmeiras para tentar outra vez ser Campeão Paulista! Lá vem o Palmeiras em busca do segundo gol, o Miller recebe na frente, passa da linha da bola! Quando o Cafu tocou, ele passou da linha da bola, se atrapalhou! Mesmo assim, acaba ficando com o escanteio! É o de Jauminha quem cobra normalmente, o Miller está lá! Jauminha vai chegando, recebe oito escanteios a favor do Palmeiras, um só a favor do Santos! Cafu recebe, o Santos todo atrás, exceção de Camando Caio! Kleber que já fez vários gols, arriscou, bateu, fez mais um! Gol do Palmeiras! Kleber, o zagueiro artilheiro pode estar definindo o título de 96 para o Palmeiras! Faz a festa o torcedor do Palmeiras no Parque Antártica! Chega a ser o sétimo gol no campeonato e que golaço! Ajeitou como se fosse um centroavante de alta qualidade, bateu de lado na bola, tirou do goleiro, lá vem o Santos 2x0, Palmeiras! Olha o Santos é valente na rede pelo lado de fora! O grande jogo do Parque Antártica! Faz a festa o torcedor do Palmeiras, agita suas bandeiras nas arquibancadas, grita que o Palmeiras é campeão! Isso aos 37,50 do segundo tempo! Faz a festa o torcedor do Palmeiras no Parque Antártica! Aí o baiano! O Palmeiras é o grande campeão de 1996! 20 anos depois o Palmeiras volta a conquistar um título no Parque Antártica, decidindo no Parque Antártica! Favorece o lance, o time do Palmeiras vai pedir a bola, terminou, acabou! Dois palmeiras no Santos! Faça a festa o torcedor do Palmeiras! Agite suas bandeiras! Grite, grite alto! Que o seu time é campeão! O Palmeiras, com todos os méritos, dominou o campeonato inteiro! Sitou atrás de vitórias, goleadas, futebol ofensivo! O Palmeiras deu um jogo espetáculo no futebol paulista em 1996! E o Parque Antártica, o torcedor solta seus fogos, faz sua festa, agita suas bandeiras! E você é o som do vinho do Palmeiras! Você palmeirense em São Paulo, em todo o Brasil! É hora de gritar, é campeão! Porque o seu time, como poucas vezes se viu, com muitos méritos, é campeão paulista de 1996! Sociedade Esportiva Palmeiras! O grande campeão paulista de 96! De novo, pra você, torcedor do Palmeiras! Já já nós vamos com o Fantástico! E no Fantástico, nós vamos acompanhar com flechas ao ouvido! A festa do Palmeiras! Aqui no Parque Antártica, nas ruas de São Paulo! Porque a noite vai ser curta, vai ser pequena, pro torcedor do Palmeiras! Haja festa pra você, torcedor palmeirense! Palmeiras, parabéns! Campeão paulista de 96! A queima de fogos! O espetáculo final pra você! Vem aí o Fantástico! Globo e você! Tudo a ver!